Como havia sido previsto no último trimestre de 2022, as vendas de motocicleta bateram recorde em 2022. A gente já estava prevendo isso e eu vou ler aqui a matéria da motu.com.br do nosso querido Rafael Mio... Hum, quero ouvir vocês. Rafael Mio... Está aqui, com 1,3 milhão de motos em 2022, vendas têm melhor desempenho desde 2014. Isso é muito bom, gente. Em relação a 2021, setor teve alta 17,7% no acumulado. Concessionárias fazem projeção de crescimento de 9% em 2023. Isso é muito bom, gente. O aquecimento do mercado de motos só nos traz vantagens. Matéria do Rafael Mio... Tom! Dia 5 de janeiro de 2023, aqui no portal motu.com.br. O melhor portal de notícias de motociclismo do Brasil, né? 2022 foi o ano da Motu. Parabéns aí a toda a equipe da Motu. Vocês se tornaram, em 2022, o portal de motociclismo mais relevante do Brasil. Parabéns, Rafael Mioto. Toda a equipe da Motu, tá? Muito obrigado pelos serviços prestados. E está aqui, ó. Yamaha FZ15, Honda CG 160, motor de plástico. Quem está dizendo sou eu. Titan 2023. Qual a mais bonita? Isso aí é... A gente sabe que a FZ15 é a mais bela. Mas vamos lá. O setor de motos fechou 2022 com 1.362.129 unidades emplacadas, segundo os dados da Associação das Concessionárias, a Fena Bravi. Esse resultado é o melhor resultado para o setor de motocicletas em oito anos, já que a última vez que se alcançou o volume superior foi em 2014 com 1.429.929 motos. Em relação a 2021, quando 1.157.291 motos foram vendidas, houve alta de 17,7% no acumulado de 2022. O presidente da Fena Bravi, Andretta Júnior, ressaltou que esse ano foi de consolidação do segmento, seja como veículo de trabalho ou como transporte individual, econômico e seguro do ponto de vista sanitário. E aí abre aspas, né? Enfim, eu vou pular essas aspas porque é mimimi do pessoal de lá. E aí vamos continuar aqui. Projeção das vendas de motos para 2023. Em sua primeira projeção para 2023, a Fena Bravi espera que o setor de motos alcance em 2023, tá? 1.484.720 unidades, o que renderia alta de 9% sobre 2022. Abre aspas. Em que pese tenhamos um crédito mais restrito, o consórcio deverá representar um facilitador para a aquisição desses veículos esse ano. Ou seja, o próprio Andretta tá querendo deixar vocês aí cair no conto do vigário que é do consórcio. Então, eu estou dizendo aqui para vocês, não caia nessa conversa aí desse senhor, tá? A Fena Bravi, que tá representada por esse senhor aí falando que o consórcio é um facilitador, não caiam nessa. Consórcio é para trouxas, tá? Façam aplicação do seu dinheiro. Não entrem em consórcio. É isso que a indústria quer, tá? A indústria quer que vocês fiquem presos ao consórcio. Consórcio é para trouxas. E aí, voltando para cá, só para fechar, é que realmente é muito importante que a gente tenha um aquecimento desse setor de motocicletas, porque todos nós ganhamos. Primeiro porque faz com que empresas de fora entendam que o nosso mercado está reaquecido e é um mercado interessante. E empresas daqui mesmo, que já estão implantadas no Brasil, vejam como um mercado crescente e que possa se, ou colocar novos modelos, ou melhorar os modelos que estão aqui. Qual o problema hoje do nosso país? Crédito e, obviamente, dinheiro. Dinheiro não tá circulando, as pessoas estão com pouco poder de consumo e baixo crédito. Isso atrapalha e muito a venda de motocicletas. E, infelizmente, o brasileiro acredita realmente que o consórcio é a melhor forma de se adquirir o bem, porque a indústria empurra isso, porque faz parte do negócio de algumas montadoras vender o consórcio, o que é uma enganação para a gente. Então, é muito melhor você aplicar o dinheiro, fazer o dinheiro render, como diz o Sat Angois, e deixar rendendo até você ter a condição de comprar a moto, dando mais de 50% do valor da moto como financiamento, comprando no cartão de crédito, enfim. Mas o ideal é que você não entre em consórcio. Mas é uma das formas que tem feito o brasileiro adquirir a moto, infelizmente. E se nós tivéssemos mais crédito e dinheiro circulando, com certeza nós já teríamos batido o recorde de mais de 8 anos, eu acredito até o recorde histórico que é de 2010 e 2011. Então, é bom para todo mundo, é bom para as empresas que sobrevivem e que vivem desse ecossistema do motociclismo, é bom para todo mundo. Eu já tinha conversado, inclusive, com meus patrocinadores, porque o ano de 2022 foi um ano muito difícil, tá, gente? Não somente para a indústria de motos, mas para todo o ecossistema do motociclismo. Foi um ano difícil, foi um ano de muito trabalho. 2023 também será um ano difícil, não será fácil, mas eu acredito que para o setor de motocicletas vai ser um setor aí de crescimento, tanto para equipamentos, acessórios, peças, venda, quanto para a própria... para a gente, para o próprio motociclista, para se planejar. Então, a minha sugestão para você que está assistindo, que quer comprar uma motocicleta, é se planeje, faça o planejamento, não dê um passo além da sua perna. Se você tem grana, mas não tem a grana suficiente, não faça consórcio, aplique o seu dinheiro. Aqui na descrição eu coloco dois links de convite para duas fintechs, o Nubank e o Banco Inter. Você vai abrir essa conta, não vai gastar nada e vai botar o teu dinheiro lá, o teu dinheiro vai render. Deixa lá aplicado, rendendo, até você ter a condição de comprar a moto. E qualquer coisa, qualquer dúvida, se é o momento ou não de comprar, pratica o consumo consciente, as três regras de ouro do consumo consciente. Eu preciso dessa moto, eu tenho dinheiro para pagar e para manter, eu preciso dessa moto agora. Se der não, em qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, basta um não, não compre. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto